Máxima na TV do Grupo Todo Dia está aqui em Campinas no restaurante Elixir. Hoje é o aniversário da querida e linda Vivi Corral. Você do outro lado vem comigo porque olha que lugar maravilhoso. Máxima na TV do Grupo Todo Dia está aqui em Campinas no restaurante. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí